A Cristina tirou a habilitação de moto e carro há sete meses, mas de lá pra cá, ela dirigiu apenas uma vez pelas ruas do bairro onde mora em Aparecida de Goiânia. O motivo, medo e a insegurança de dirigir, atrapalham a recém-habilitada a andar de carro. Muita insegurança, medo, aquele frio na barriga, aquela suadeira, quando você olha pra trás, você bloqueia, aí não tem jeito, aí para mesmo. A ideia de ajudar recém-habilitados a perder o medo de dirigir surgiu através da Luana. A instrutora de carro, quando tirou carteira, teve a mesma dificuldade que esses motoristas. Por isso, ela resolveu dar aulas para ajudar eles a perder este medo, tanto motoristas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. E no próprio carro dela, ela resolveu plotar frases aí para incentivar e outros motoristas também aprenderam a respeitar. E frases como essa, medo de dirigir, nós temos a solução, ou motorista em treinamento, ou até mesmo treinamento para habilitados. Tirar carteira, gente, é uma coisa. O trânsito é bem diferente. A autoescola não ensina a parar, reduzir marcha, às vezes tem esse ponto de dificuldade com o pessoal de redução, eu estou trabalhando muito com isso. E tem o meu diferencial que eu dou aula no carro do aluno. E para perder o medo de dirigir, é preciso prática. E é aqui pelas ruas do Cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia, que as aulas da Cristina acontecem. A instrutora ensina o passo a passo para os recém-habilitados. E na primeira aula, ela já consegue perceber qual a maior dificuldade do aluno e o que precisa ser trabalhado no dia a dia para ele ganhar confiança e segurança no trânsito. A primeira volta que eu faço com o aluno, eu vejo como que ele está, vejo o estado nervoso dele. Porque tem pessoas que têm muito, é muito nervoso, aí eu tenho que calmar o coraçãozinho, explicar, faço uma explicação do painel, explico óleo, água, tudo. Eu faço uma coisa geral mesmo, não é só dirigir, eu ensino também um pouco a parte mecânica. Porque tem muita gente que não sabe ligar nenhum farol, nenhum farol alto, nenhum farol baixo. Aí eu vou calmando o coração dele. O trânsito intenso de veículos pelas ruas da cidade contribui para muitos motoristas que tiraram a habilitação, em alguns casos, não dirigem por se sentirem inseguros e aptos para dirigir um automóvel. Por isso, a instrutora de carro particular afirma que respeito no trânsito é essencial. Eu fiz um coraçãozinho, isso que treinamento para habilitados, tenha calma, entendeu? Para as pessoas terem um pouquinho mais de compreensão. E aqui já está rodando bastante aqui em Goiânia esse coração. Todo mundo que veja pode saber que são os meus alunos. E isso está ajudando demais. E isso eu fiz há seis anos atrás. Mas se você for reparar aqui em Goiânia hoje, tem um monte de adesivo desse. Essa é a sexta aula de volante da Cristina. Aos poucos, ela se sente cada vez mais segura para terminar 2023 e começar 2024 dirigindo por aí. Vou começar pilotando, se Deus quiser. Ano que vem, uma nova motorista pelas ruas. Ano que vem, nova motorista e responsável. Ano que vem, uma nova motorista e responsável. Ano que vem, uma nova motorista e responsável.